...e alegre. A prevenção dos males, a formação de caráter e o ser múltiplo. Valorizemos mais as práticas esportivas com esperança no futuro. Obrigada ao grupo de motonbike. Tiros do pedal. Eu vi. A galera do motonbike, eu que sou praticante do motonbike, um abraço a todos vocês, hein? Grupo, quem tiros do pedal, a turma do pedal aí. Um abraço, galera. Hoje tem que pedalar ao menos 100 quilômetros, hein? Beleza? Aí, ó, maravilha.